Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo onde eu caio no chão e morro. Mais um vídeo onde eu caio no chão e morro. Galera, vocês viram né? O Mega Valdão tá malvado comigo, cara. Ele falou assim, esse filho da mãe, como ele me jogou da casa num vídeo que vocês vão assistir, ele falou assim, eu vou jogar o Metralha ali. Cadê? Não, mano, só pra tu ter noção, velho. Só pra tu... Morreu? Não, eu tô aqui brincando de boneca aqui, eu tô vivo. Ah, mano. Pera aí, eu vou pegar meus itens, aí eu já tô voltando. Mas estamos aqui com mais um vídeo de arco já e um... Não, ô Mega, eu levo. Eu levo. Desce o piteiro, eu levo. Desce o piteiro aí. Eu levo. Eu apertei o que ele fez. Cadê, cara? Ele deu uma pirueta. Cadê os itens? Aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Peladinho aqui em... Mas afetado. Rapaz, ele falou que ia fazer isso. Eu tinha certeza que ia fazer isso. Deixa eu aproveitar e pegar a carne do meu personagem. Eu trago o meu fulano. Beleza, peguei 18 carnes aqui. Ai, violência, canibalismo. Não, é canibalismo, é que come nós mesmo. Aí é o maior comedor de nós. E aí, fala em nós, galera. Eu trecho embaixo da terra. Feliz ano novo pra todo mundo atrasado, porque esse vídeo vai sair depois do ano novo, com certeza. Mas, galera, hoje este vídeo é mais uma série de... Isolando! Isolando! Nossa, que desgrama, cara. Vamos parar de cantar, que esse daí não tá legal. Vamos parar. Não, não tá mais. O pessoal não tá gostando mais, já tão enchendo o saco. Daqui a pouco ninguém vai mandar a gente calar a boca. Mas, galera, a gente vai atrás... O que é isso, cara? Foi isso? Você atirou em mim, zero, ela. Ó, o Mega, o Mega tá a fim de tu lá hoje, cara. Caraca, velho, o que que tá acontecendo, Mega? Explica pra mim, só me enganou. Deu uma flechadinha na bunda. Ah, o Piteiro vai desmaiar, vai desmaiar. Quer ver? Vai cair. Ah, vai cair. Ah, vai cair dentro do ponto. Não, mentira que vai cair. Vai cair dentro do ponto no pé da boca daquela cobra aí, quer ver? Vai não, vai na viada. Vocês vão ver, né? Vocês vão ver. Mas, galera, a gente vai dar uma volta por aqui, porque a gente quer aquele bicho ali. Lá da frente, ó, tá vendo? Aonde? Ali, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que é o bichinho pulando ali, ó? Bonitinho. Não. Ah, o sapo, ó. O sapo, pula, pula. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. E o Mega é safado, joga eu no chão. Você tá mais uma flechada na bunda. Não, não faz isso não, cara. Olha, pousa num lugar seguro, né? Porque eu não quero morrer pra Alfa, pra Raptor Alfa. A gente vai acabar pegando... A gente é tão... A gente é tão azarado que a gente vai acabar pegando a doença do Pantham. Não, a gente vai ficar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que show. Cadê o sapo? Ele tava pulando aqui perto... Ah, não. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó o sapo, galera. Ó o sapinho aqui. Pronto. Ele já vai vir a querer atacar nós, só que ele não vai conseguir porque ele vai bugar aqui, ó. Errou. Errou. Hã? Errou. Cadê, cara? Cadê o sapo? Aí, ó. Cara, eu tô errando tudo, a flecha. Tô errando tudo. Caraca, não, cara. Ele vai tentar subir aqui. Tapo chato. Ele vai tentar subir aqui, cara. Eu vou atrás, eu sou louco. Aí, acertei. Caiu? Caiu já. Caiu, caiu. Caiu. Acertei uma flechada na bunda. E eu dei uma flechada a mais, né? E eu quase matei ele, galera. Dá uma olhada aqui na situação. É o que que ele come? Porque ele é. Porque ele é level 20. Ele vai tomar rapidinho, galera. Eu acho. O que que ele come? Carne. Só que vamos esperar cair um pouco a fome dele. Deixa eu colocar aqui o... Narcótico. Você trouxe narcótico? Narcótico? Trouxe narcótico? Você trouxe narcótico? Ele não trouxe narcótico. Eu não. Olha lá. Beleza, cara. Meu Deus do céu. Pega o piteiro e traz aqui embaixo, perto de nós. Não, mas no piteiro tem. Tá. Tem. Traz aqui. E... Cara, como a gente tá perto da base, seria bom se a gente conseguisse pegar umas prime, né? Rex, né? É. Deixa eu ver a fome dele. Deixa cair bem a fome. Tá dentro do piteiro ali. Ó, faz o seguinte. Ó. Eu vou voltar pra base. Você fica com esses narcóticos aqui, ó. Vou colocar dentro do bicho aí. E você vai controlando. Você consegue controlar aqui? Tá no Caetano. Quando tiver baixinho, bota ele comer. É, você bota pra comer. Tá dentro dele, já. Eu vou voltar pra base pra pegar o Rex pra farmar um pouco de prime, pra isso aí ser um pouco mais rápido. Eu acho que aqui compensa mais. Eu vou ficar sozinho. Isolado. É, isolado agora. Agora o Mega ficou isolado pra ele largar a mão de ser bobo e não fazer o que ele fez comigo, cara. Que é o seguinte. Nós vamos pegar prime agora, galera. Porque prime é um item essencial pra gente tá fazendo, né? Com que ele tame mais rápido. Então, vamos lá. E o pessoal fala que a gente não tama bicho, cara. A gente tama sim. A gente faz merda. A gente faz muita merda. É, muita. Mais merda do que... É, a gente faz muita merda, cara. Nossa, cara. Eu consigo fazer tanta merda que nem pousar dentro da base eu consigo. Mas tudo bem. Aí já é burrice. Não, aí já é nubice, burrice e regacice. Vamos lá. Eu vou pegar... Não, cara. Não é pra olhar os itens. Ah, e muito obrigado, viu, Rafa, por ajeitar seus itens pra mim, cara. Eu gosto muito de você, porque seus itens sempre estão à disposição. Tô brincando, cara. Tô brincando. A gente tá tentando se redimir. A gente tá tentando fazer aqui com... É, domar alguns bichos, tá? Tá? Eu só quero tomar uns bichos, cara, pra você. A gente já tentou um castor, né? Mas vocês viram no que deu. É, então, cara. Castor não é nossa praia. Não vamos tomar mais castor, não. Porque castor pra gente não vira, né, cara? Castor é meio complicado. O dedentulso, né? Não tem nada contra a pessoa de dentro. Tô escutando algo andando perto de mim. Não, 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 não. Toma cuidado aí, cara. Eu tô chegando. Tô chegando de Rex aí. Boladão, boladão. Rex boladão. Tô chegando. Se vem algum bicho aí, começa a meter flecha nele. Tem Rex aí, tomamos uns trestados. Tem um ovo ali? Não, não pega ovo, não. Não pega ovo. Não pega ovo. Se você pegar ovo aí, a mãe desse bicho aí, com certeza, vai vir atrás de você. Tá ligado, né? Tá ligado o que acontece com a mãe nervosa, né? A mãe nervosa atrás de um ovo, cara. Meu Deus do céu. Tô me chamando no bate-papo. Mega. Mega gay. Ah, é um ovo. O ovo tá chamando. O meu bate-papo não quer abrir. Não, mas normalmente nunca abre o bate-papo. Sempre que tem algum bug, alguma coisa, galera. Deixa eu aumentar aqui um pouco o quê? Deixa eu aumentar um pouco mais o dano desse bicho aqui. Devia ter vindo com o outro. O outro tem mais dano, cara. Tem que ter pegado o Rexona. Né? O Rexona aí tem mais dano. Eu acho que é ele, cara. Mas é... Tem um que tem mais dano. O Alpino tá com mais dano ainda. Cara, cara. Prime, Prime, Prime. Tem um bicho ali pra dar Prime. É uma Feme. Tem um bicho ali pra dar Prime. Tem um bicho ali pra dar Prime. Uh, delícia, cara. Vamo lá. Vamo lá. Vamo pegar Prime, mano. Prime Meet, cara. Ah lá, o coisa tá chamando. Vamo lá. Vamo morder aqui. Dope, uns, três, quatro. Um, bicho, dois, seis. Não, bate assim não, cara. Oh, oh. Não bate em mim não, cara. Oh, tá doendo, mano. Ei, cê é louco. Não, cara. Eu tô matando alguém aqui, cara. Oh, oh, estego, cara. Prime, Prime Meet, Prime Meet, Prime. Prime Meet, Meet. Aí, aí, cara. Aí, a musiquinha do Prime. Prime Meet, Meet, Vai. Prime Meet, Meet. Não, não corre não. Oh, oh. Corta aqui, Joe. Não, não vai dar rabada no seu pai, cara. Ae, T-Rex. T-Rex, Mega, M***. Nossa, a fome dele tá descendo bem rápido até. É, então. Espera aí, mas olha que delícia. Eu peguei só uma Prime. Só pra você ter noção. Uma. Uma Prime. Nossa, cara, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que eu tô indo pro lugar certo? Provavelmente não. Não, eu tô sim. Eu sou um cara que manja dos paraóis, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos chegar lá. Nossa, tomou daninho o bicho aqui do despejo, cara. Ah, fica querendo arrumar briga com todo mundo. Depois perde o bicho. Não, depois perde. Não, é o Mega sempre. É sempre o Mega, galera. O Mega perde bicho. Caraca, velho. Eu acho que eu tô indo pro lado errado, acredita? Eu tenho que seguir a prainha pra trás da casa antiga. É, eu tô indo pro lado errado. Eu sou muito burro. Mas é bom que eu vou conseguir no Prime aqui, galera. Essa é a questão da matemática, a lei da matemática, tá? Tô tentando aqui. Não, mas tá certo, cara. Tá certo, não tá? Ô, louco, velho. Não, não. É perto da Torre Verde, não é? É. Tem que seguir direto pra Torre Verde e a água. Ah, tá. Então tá. Tô indo certo, cara. Mas eu acho que é porque a gente tava voando. Foi mais rápido, né? Ah, provavelmente. Ah, tem um bronze aqui. Eu não sei se é de alguém, mas eu vou tentar matá-lo. Espera aí, espera. Vamos recuperar a estamina aqui. Deixa eu ver se é de alguém primeiro, né? Ah, não fiquei batendo. Não, é level 10. Level 10. Tá de boa. Vou recuperar a estamina. Agora vamos. É Prime Meet. Meet, Prime, Prime Meet. Tchá, 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 tchá. Eita, pipoco, velho. O metade... Nossa, mano. Nossa, esse vídeo vai ficar uma bosta. O pessoal vai dizer, mas que merda. Não, o pessoal vai falar que merda de vídeo, metralha. Que isso, cara? Mano, olha só o jeito que ele vai sangrando. Ele vai sangrando, vai sangrando. E vamos que vamos, cara. Olha só. Sem possibilidade de mexer, cara. Só uma mordidinha no meio do tronco, no meio da orelha, no meio do pé da orelha, no sapo com o vego. Aê, cara. Prime, 3 Prime, 4 Prime. Estamos com 5 Primes. O ruim que a Prime estraga muito rápido. É, mas dentro do bicho ela demora um pouco mais pra estragar. Ela demora um pouco mais. Cara, eu acho que eu tô indo pro lugar errado, Mega. Tenho quase certeza. Convicção... Não, tem que seguir a praia do lado direito. A praia não, o riozinho. Não, eu tenho quase certeza que eu tô indo do lado errado. É mais fácil tu voltar, pegar o piteiro aí. Não, eu tô dando a volta aqui. De qualquer jeito eu vou encontrar. Mas passou por uma base, né? Pelas bases e tal. Umas 200 bases. Ah, cara, eu tô indo direto. Tem que é bonitinho esse sapo aqui. Eu tô indo direto na torre, cara. Direto mesmo. Na torre. Não, mas a torre tá atrás da gente. É, eu vou dar a volta. Ah, já, já me sintonizei. Tô mais perdido que isso aí eu tirotei, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, tem uma galerinha boa aqui, cara. Eu, galera, assim, eu sou meio ruim de sintonizar o alvo, né? Eu sou meio ruim, assim. Mas a gente acaba achando, né? É, fica derrubando os amigos da casinha lá pros... Cara, o Mega me derrubou do coisa. Foi vingança. Foi vingança. Eu sabia disso. Eu sabia que ele ia... O Mega é vingativo, galera. Nossa, eu tô indo direto pro plantão, cara. Já me achou. Não, e ainda tu conseguiu morrer. Não, eu consegui morrer ainda porque tinha um... Não, eu consegui morrer porque tinha o quê? Tinha um alfa, né, cara? Não tem como. Um alfa... Vamos aumentar o dano aqui pra não precisar mais aqui. Tá acabando minhas frutinhas. Acabou minhas frutinhas. Nossa, tem aquele jacarezão grandão, cara. Aquele que corre pra caramba. Ele não tá acordando. Não, eu tô dando na forte pra carinha. Caramba. Tá inconsciente. Esse bicho aqui dá carne pra caramba também, cara. A barrinha roxa tá quase cheia. Não, não. Mantendo a barrinha roxa cheia, tá de bom tamanho. E a comida dele tá caindo como? Tá caindo em brasada ou tá meio suava? Deixa eu ver. Ahn, de 1950 pra 1304. Fique caindo. Não, deixa caindo aí. Eu tô chegando. Eu tô no pântano aqui. Eu já tô me sintonizando onde eu tô. Tô passando bem no meio do pântano mesmo. Eu tô meio corajoso, né? Não, mas a gente tá no início do pântano mesmo. Não, eu tô no meio. Eu dei a volta por trás. Porque isso é... A lei da matemática é uma lógica, né? Como a gente precisa de prime, eu tô passando no meio do pântano. Não é que eu errei o caminho, galera. É porque eu precisava... Pra pegar um... É, na episode prime. Os bichos te pegarem. Na episode prime, cara. Então, tá ligado, né? Olha, plantinha X, cara. Plantinha X, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou andando aqui, comida pro... Tá? Ô, peguei plantinha X pra nós, hein? Aí sim, depois já dá pra... Mostrar pro pessoal como que faz. É, dá pra fazer depois, cara. Nossa, plantinha X ajuda muito, galera. Cara, que estilo, cara. Tá de giganto que tá vindo pra cá? Hã? Tá no giganto vindo pra cá? Cara... Nossa, velho. Nossa. Nossa. Vou morrer. Não, se tu morrer, não. Falei que era uma má ideia, vô. Vocês tão vendo, né, pessoal? Não, o que tá acontecendo? Tem o... O Alossauro... O Alossauro... Tá me atacando, cara. Nossa. É tra... Vai perder um Hex. Não, não vou perder, não, cara. O Alossauro não é mais Alfa. O Alossauro não é mais Alfa. Aí. Vai ver. Esses Alfa também dá pra tomar, né? Dá. Nossa, velho. Você não acredita, cara. Ele me deu tanto dano aqui. Fiquei até com medo, mas ó. Ó, eles me deram Prime. Muita Prime. Muita sim, entre aspas, né? É, cara, mas agora você é chato pra chegar aqui. Não, agora é rápido. Agora eu já tô no início do pântano. Daqui a pouco você vai ver eu chegando tremendo tudo aí, matando tudo. Deixa eu aumentar aqui. Nossa. Prime pra caçamba. Eu vou aumentar o dano desse grito aqui, porque é o dano que eu preciso. O dano que eu preciso. Não, é. Então eu preciso do dano, porque o dano, o que que acontece, galera? Eu mato qualquer coisa com duas mordidas. Deixa eu ver. Cara, eu tô bem no meio do pântano mesmo, cara. Bem no meio. Bem no meio. E eu não sei como aqueles alossauros estavam ali, cara. Normalmente eles não ficam tanto assim no pântano, cara. Eles estavam esperando um viadão passar por mim. É hora que eles viram eu passando e falam, é isso aí mesmo, cara. Vamos matar esse cara mesmo. E o pântano é um dos lugares mais perigosos que tem pra tá andando. E o que que você tá fazendo aí, metralha? Do jeito que você é noob? Ah, cara. Tô tentando aqui. Tô tentando perder um dinossauro. Não, não fala isso não, menino. Pelo amor de Deus. Não podemos perder esse dinossauro, senão a galerinha da tribo mata nós. E se a gente tirar a tribo? Tá vendo eu chegando? Não. Tá vendo? Não. Tá vendo sim. Agora eu tô vendo você. Eu não tô vendo você, mas eu tô falando que tô vendo só pra... Só pra tu achar que... Eu achar que eu tô certo. É. Ó, eu tô aqui. Vai sair do início do pântano. Caraca, velho. Onde é que você tá? Ah, eu me perdi, cara. Eu me perdi. Ah, eu tô perdido. Vou aumentar o brilho aqui, mas eu acho que o celular, o lugar é errado. Ah, galera. Tá brincadeira comigo, cara. Acho que eu vou voltar pra base. Ah, sério? Não, eu vou voltar pra base. Eu vou voltar pra base. Depois eu que sou um noob pessoal. Não, não, galera. Vocês tão vendo aí, né? Como é que tá aí a situação aí? É, tá controlado. Tá de boa? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte no vídeo. Aí a gente vai se achar. Daqui a pouco eu volto. Galera, depois de muito tempo, o que aconteceu? Galera, eu passei pelo caminho errado. Eu entrei por ali, ó. Tá vendo? E não por aqui. Agora que eu vi a cagada que eu fiz. Mas deixa eu ver. Que bicho que é aquele ali enfiado ali, cara? É um bronto. Um bronto? Será que é carnívoro? Vamos ver como é que ele tá. Um bronto carnívoro? Carnívoro não. É... Ah lá. Não, eu vou matar ele. Oh, olha aqui, cara. Chegou na hora certa. Porque a fome do bicho tá em 500. Tá, então eu tô chegando. Vou pegar mais. Pra aqui. Eu já fico mais tranquilo. Beleza. Vou comer aqui que minha coisa tá... Tá baixa. Galera, é... Eu só fiz a cagada de ir pra outro lugar que eu vivi. Cara, mano... Tá vindo de... Que? De rec. Ah, tá vindo o bronto ali parado pro gado, né? Não, eu tô... Eu tava nele, só que agora eu tô tentando matar outro aqui. Ah, tô te vendo já. Tá vendo, né? É, tá mordendo a... Isso, tô tentando pegar ele aqui, galera. Porque ele tem a quantidade de praia. O gado tem a quantidade de praia. Ah, eu entrei embaixo dele. Vixe, vixe. Olha só. Que isso, cara? É, o bronto tá encoxando eu, cara. O bronto tá me encoxando, galera. Tô encoxado. Aê, matamos. Nossa, aqui, Prime. Eu te vi, ó. Só que eu tenho noção. O que é Prime? Pra atraso, ó. Tá me enxergando aqui, ó. Tô, tô vendo, tô vendo. Vamo lá, vamo lá. Galera, agora a gente vai fazer o que é certo. Cara, quanto que tá a fome dele? Tem um bicho correndo atrás de ti. Ah, é um cara, é um cara. O cara tá correndo atrás de mim. É. Puxa, achei que era um Velociraptor. Não, mas se for um Velociraptor eu já tinha matado. É, um cara zoando aqui. Não sei o que ele quer. Mas ele tá aqui. Vamo lá. Cara, olha que... E nossos vídeos sempre ficam de noite. Não, os nossos vídeos sempre acabam de noite, galera. Não sei o porquê. Isso aí é culpa do Mega. Ele gosta de fazer vídeo à noite. A fome dele tá 430. Galera, vamo ver se a gente já consegue tomar esse vídeo aqui nessa paulada só. Cadê? Cadê? Tá aí? Tá aqui, ó. Não vai pisar em cima. Fica aí. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui. Pra não descer. Agora eu vou pegar as Prime, galera. E vamo colocar lá. Só tem duas Prime. Só pra você ter noção. As Prime estragou tudo. Mas tem carne aí, bastante. Tem carne, tem carne. Eu vou colocar aqui. Qualquer coisa a gente vai... O cara tá dando seguida. Poxa, já pulou, cara. Deixa eu ver se eu consigo liberar... Liberar... Ah, coloquei mais carne ali. Deixa eu ver aqui. Como é que o nome é? É... S... É... S... Ixi, agora. Eu não sei como é que é o... Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu dei certinho. Pera aí. É... Pumo não sei o que. Pumão não sei das quantas. Mas é bem lá embaixo. Mas é bem lá embaixo. Aí, ó. Vai domar. Já era. Pumô. Tomou, ó. Tomou. Não sei o que. É Belzebufo. É Belzebufo. Belzebufo. Poxa, gente. É, Belzebufo. Já, já domou, galera. Já domou. Já tá aí, ó. Já tá domesticado aí, ó. Bichão. Ah, o cara aqui lá. Eu não sei se ele quer... O que? O que você quer aí? O que você quer aí? O que você quer aí? O que você quer aí, irmão? O que você quer aí? Tá, mas fica mais ou menos aonde. O que você quer aqui, viadão? O que você tá me ameaçando aí? Hein? É trara. O cara tá me ameaçando aqui. O cara fez isso aqui pra mim, ó. Omega. Vou mostrar pra você que ele fez. Eu não tô procurando a cela. Não, não. Ele... Não, continua procurando. O cara fez isso aqui pra mim, ó. Ó. Deixa eu ver. Cadê a múrca? Que nível que pode liberar ela? Olha lá. É... Aproximação não é amigável. Vamo lá. Aí, aí. Aí, desenrola. Viadão, me responde. Oi, eu tô respondendo. Deixa eu ver aqui. É... Olá e adeus. Sai daí. Pronto. Vaza. O cara tá me provocando aqui. É por uma... Pela de manta. É por uma... Puma... 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 Não sei das quantas. Tá, mas é que nível que pode liberar ela? Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô bem perdido. Mas vamo lá. Vamo tentar achar aqui. Deixa eu aumentar o dano aqui. Aumentar o dano meu. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou poder liberar. Será? Sei que nível é? Ah, eu já consigo liberar, cara. Já tô aqui, ó. É... Puma no Scorpius. Puma no Scorpius. Vamo lá. Eu preciso de couro, fibra e madeira. Couro, fibra e madeira. Tá bom. Vamo levar ele pra base. Não, pera aí. Eu já vejo. Eu acho que já tem aqui. Vamo ver quanto couro tem aqui. A gente tem couro pra caramba. Com ouro. Tem fibra aí? Tenho 30. Deixa eu ver quantas fibras são. Que daí você já... Ah, fibra é 95. Ah, vamo pegar aqui, ó. 95. Você tem o bagulho de pegar fibra aí? Não, é fibra. Isso aí você tá pegando palha. Caraca, velho. Não, fibra. Só que é o seguinte, é... Cara, sapo show de bola, galera. Sapo level 20 aí, suave. Nós tamo tranquilo, favorável. Deixa eu ver aqui. É... Pega madeira, pega madeira. Precisa de madeira. Madeira, tá. Vamo ver. Já tá quase dando aqui. As fibras. Isso. Ele tá me seguindo. Viadão. Quem? Quem é esse cara, mano? Quantas madeiras? Madeira vai, eu acho, umas 100, cara. Deixa eu ver aqui. Eu preciso ver aqui. Pera aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Madeira precisa de 30 só. Só 30 madeiras. Ah, então já foi, já. Já tem um. Cadê o sapo? Aqui. Ele tá seguindo você? Ah, ele tá seguindo você, ó. Vem cá, para. Para, para, tio. Deixa eu pegar madeira aqui. Você pegou ou eu pego? Deixa eu pegar madeira aqui. Pega madeira, galera. Tá aqui, madeira. Pega aqui, toma. Tá aí? Ah, mas eu já peguei aqui. Tem 100 madeira aqui, ó. Já peguei, já peguei. Já joguei madeira aqui, ó. Agora tu vai pegar a mesma madeira. Não, eu aqui pegar só madeira, você é louco. Pegar só madeira. Olha lá, galera. Aí quer que eu pegue a madeira dele. Boiola, granola. Galera, a gente vai montar a primeira vez no nosso bicho tamado. Cara, eu não acredito. Tá o primeiro bicho. Não, o segundo bicho. É o seguinte, né? Que os caras tamam tudo e não me deixam lá tamar, cara. Ai, cara. Não fiz a cela errada, né? Não, não tem como fazer essa cela errada. Só se vou... Pronto. Cara! Vai, mano. Cadê? Bicho, bubu, bubu, bubu legal. Ah, não, cara. Cara, cara, peraí, peraí. Fiz a cela errada. É, Beuzebufo, cara. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho ela aqui também. Ô, meu Deus. Já fiz a cela errada, cara. Dá uma olhada no metralha, cara. Eu tava fazendo merda, cara. Não, é... O meu escorpio é do escorpião, cara. É do escorpião. É Beuzebufo. Beuzebufo, galera. É, que é... É, que é... Mirem ainda que tava fazendo a cela errada. Vamos lá aqui no Beu? Não, como é que é do Beuzebufo? Beu... Como é que é? Deixa eu ver o nome dele aqui certinho, galera. Vamos lá. Olha lá. Ah, é 2z. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Vamos lá. Beuzebufo. É, zebufo. Beuzebufo. Eu fiz do... 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 Do coisa, cara. Eu não tinha achado, né? Aí, ó. Achei. Pronto. Agora sim. Agora vamos ver o que precisa. Aí precisa de um monte de coisa. Quer ver? Não, quase que se tu quiser a minha madeira, eu não vou te dar a minha madeira. Precisa de couro, fibra... Ah, a gente tem tudo, galera. Agora eu tenho aqui 96. Ó, precisa de couro, fibra, madeira e pasta de cimento. Só que a gente vai ter que fazer na base, que a pasta de cimento tá lá no... É. Tá lá na base, né? Cadê o piteiro, cara? Piteiro, tu veio de Rex, viadão. Ah, é mesmo, cara. Nossa, tô perdido. Agora tu vai de apelva ou de Rex. Não, agora vai assim, ó. Ele tá seguindo você, ó. Chama ele aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto, apesar do mancado do metal. O metal faz tempo que eu não faço cela, cara. Faz tempo que eu não faço cela. Então, tô meio perdido ainda. Então, like, favorito, se inscreve no canal do metal. Tamo junto, é nóis. Valeu e mega. Um abração pra todo mundo e senta dentro do like aí. Vamos bater recorde de like nos dois canais e...